Adores, me preste, meu povo agradece, te damos ao Senhor E como família cantando, batia, te damos, seu amor Unidos fazemos o dom, te trazemos o brilho e o pão Quem colhe, quem planta, quem cai, quem planta, tem um coração Ninguém na sua mesa, Deus quer, não se veja, não se veja, não se veja Ninguém vai na vida, sem comida, não se veja, não se veja Adores, me preste, meu povo agradece, te damos ao Senhor E como família cantando, batia, te damos, seu amor Unidos fazemos o dom, te trazemos o brilho e o pão E como família cantando, não se veja, não se veja, não se veja, não se veja Ninguém vai na vida, sem pão, sem comida, não se veja, não se veja E como família cantando, batia, te damos, seu amor E como família cantando, batia, te damos, seu amor Unidos fazemos o dom, te trazemos o brilho e o pão Ninguém vai na vida, sem comida, não se veja, não se veja, não se veja, não se veja, não se veja Tchau